Como é que é, abelhotos? Bem-vindos para mais um episódio de UFC, o nosso modo de carreira aqui com o fantástico que é a T2-0 quaresma. Vamos lá ver quais são as offers que nós temos, eu vou-me tentar manter sempre a ir tipo para lutar contra o gajo mais duro que nós temos, ok? Que neste caso é este ou este 69, mas eu vou aqui contra o Chinook, não, já fiz as negras. Bem, vamos lá fazer o treino, não sei se isto tem a cena dos menus ou não, qualquer das menus eu vou tentar dar cortes nos menus, ok? Ora, treino em campo, o que é que nós vamos fazer? Vamos ver que nós temos aqui cenas. Achei de treinar aqui um bocado o movimento, que é a cena que está mais fraquinha. Vamos treinar aqui o Defense Tactics, ok? Vamos fazer aqui um médiozinho, ok? E ver se conseguimos uma boa pontuação para depois fazer sims, vamos lá. Nós estamos trabalhando na defesa hoje, eu quero que você saiba de fora. Use seus blocos, seus slips e seus parridos, e se assegure que não se acertem. Ok? Solta isso. Muitas mãos, mãos. Sim, mãos, mãos, mãos. Ficou forte agora, 10 segundos. Vamos, vamos, vamos. Não posso tocar. Vamos. Beleza. Está indo. Continua a assistir. Eu quero o chininho abaixo. Você tem que ter feito um monte de vezes. Eu não quero ver isso. Eu sei que você não quer sentir isso. Um Senna. Bottom Drills. Choke Defense. Vamos lá o Submission Defense. Que eu também tenho boa dificuldade com Submission Defense. Vamos lá. Ok. Siga. Já fostes. Então, balhote. Eu tinha um safado. Já foste. Tenta lá outra vez. Não se preocupe. Está tudo bem. Já fostes. Ei, balhote. Eu sou feio mali. É sério. Então, não brinches comigo. Vá lá. Tenta outra vez. Está tudo bem. Continua trabalhando. Fique firme. Boa trabalho lá, cara. Você fez algumas coisas realmente bem. Eu consegui um B. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Consegui um B. Eu que ali é espetacular. Tenho mais um treino. Para fazer. E agora vou ao Stand Up. Defense Tactics. Já tenho ali um Injury. Se não tenho erro. Vamos aqui ao Heavy Bag's Leg. Vou fazer aqui um médio. Que é para não correr o risco de medo. Ok. Bom trabalho. Bom trabalho. Um melhor lugar, cara. Opa. Beleza. Eu vou encontrar o balance. Excelente trabalho. Bem-lhe a planta naquela. Preciso de 10 pontos. Vamos ver. Vamos lá, balhote. Repare lá. Isso demora as boas. Vamos lhe. Você é melhor do que isso. Vamos lá. Eu vou encontrar o balance. O que está fazendo os seus pés? O que está fazendo os seus pés? Só vou colocar o target aqui. Ok, amigo. Como é que temos problemas? Não se preocupe. Vamos melhorar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Excelente trabalho. Vamos lá. Boas stance. Oh, cara. Isso é incrível. Recupera lá um bocadinho. Bem, não foi mal. Fomos para um B. Foi de um F para um B, velhote. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Bem, vamos lá para o combate. Vê se parto já a boca. Aqui é uma amenace toda. Vamos lá. Agora acho que cá mesmo que a de cima eu vou tirar. Ok? Vou dar o cortezinho para vocês não terem que levar com o menu do loading. Vamos lá então para a fight. Balhotos, este é o combate da semifinal. Já temos aqui as introduções, as intros dos menaces a vir para o ringue. Eu vou deixar bem. É que da outra vez não deixei. Que aí está ali o Nick Dias. O Nick não. O Neite Dias. Não tenho erro. Agora já não sei qual os dois é. Eles são irmãos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vem o verdadeiro. Onde há o tatami. O tatami. Por assim dizer. Neste caso o autógono. Uma das regras do Karate é a saudação não só ao oponente. Mas também ao tatami, árbitos e afins. vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Touch gloves. Já está aí. Já levaste com a primeira. Vem lá Valhote. Vem lá Valhote. Vem lá. Ui, 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 ui. Já vais ao chão Posso shut up Desenca já o homem Já levaste ali uma tubulada Pumba, pumba, pumba Acaba com ele Zé Acaba com ele Zé Acaba com ele Vai no grande empalho Pimba 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 Já foi, balhote Já foi Estamos muito a fortes Estamos muito a fortes Reparem-me nesta pera Pimba Já o adormeci Sem hipótese Grande empalho Não dá hipótese O zero No grande empalho Pimba, balhote Vai buscá-la Pimba Pimba Ai, Jesus E ele até ficou todo cego logo Pumba Vitória para nós Mais uma Com isto já estamos na final Não é? É o zero É o zero Que está na Claro Está aí o homem Pumba Mais uma vitória para mim Mais uma vitória para mim Está feita Vamos lá agora para o Gima Outra vez Ver o próximo oponente Que vamos ter Vamos lá Só ver com quem é que vou lutar na final Aqui É com o Watson Vou ter que lutar com o Watson Por isso Vamos lá O Watson Ganhei em 48 segundos O outro ganhei em 50 segundos Não, o outro ganhou em 50 segundos No outro combate O outro ganhei em 2 minutos e 29 Nos 2 minutos e 29 do segundo round Mas pronto Este ganhei em 48 segundos Muito bom Vamos lá então agora para a final Pimba, balhote Estamos na final do Tufo Ok? Que é o The Ultimate Fighter Que é tipo uma espécie de reality show Que depois oferecem um contrato De Digamos Para combater no UFC E eu tenho que ganhar com este gajo Estou aqui a ver O gajo é mau no stand-up É bom no clinch e no ground Por isso Eu vou ter que começar a ter atento a isto Porque ele é do Jiu-Jitsu Por isso Vou ter que treinar mais ground e clinch E deixar o stand-up Mas vou tentar depois no combate Batê-lo no stand-up Ok? Vamos lá fazer aqui o treino De ground Ok? Temos que começar a relacionar isso Vamos aqui ao clinch Vamos tentar dominar aqui um bocadinho No No takedown offense Que eu Não, takedown offense não Que eu não quero Ir ao takedown offense Eu tenho é que dominar aqui um bocadinho mais O clinch power E depois também o takedown defense Eu aqui vou fazer se calhar simular Porque tenho Um rank seu Que não é mau Ok? Vou outra vez aqui Desta vez ao ground training Combinha-me fazer Ground defense E há que nunca fiz Vamos lá fazer isto Espera aí Get to full guard By passing E der Sweeps with strikes Will extend the clock And stay in full guard Will yell bonus point Ok Por isso eu tenho que fazer aqui uns strikes Ok Vamos lá passar para full guard Anda velho Tu és muita máu nisto A sério A sério A sério A sério A sério A tom defende Balhote Jesus O cara pode se mandar assim pedras a monte Full guard Full guard Full guard Anda Full guard A sério Vamos tentar outra vez Vamos tentar outra vez Alph guard Full guard Full guard Full guard Full guard Full guard Full guard outra vez Anda Full guard outra vez Full guard outra vez Balhote Para Para de dar pieras Palhaço Shake his balance Anda Anda Full guard Isso Full guard Full guard Não Full guard Balhote A sério Está muito mal Vamos lá outra vez Tentar mais uma vez Hoje Queremos se concentrar Em reclamar e manter Guard Então O gajo mete-se Logo assim Em cima de mim À vontade À vontade Mas o que é isto Alph guard Oh balhote Para de me bater Pandula Não É a sério O gajo Está me Oh balhote Start moving those hips Don't settle there Let's get it Keep moving Não Não consigo fazer nada Vou ter que tentar mais uma vez Balhote Se a sério Peço desculpa Mas vai ter que ser What the hell Try again Vamos lá We're going to keep our guard today Don't settle for that position Come on Oh balhote Eu não sendo nada Não consigo fazer nada O gajo apanha-me tudo Meu A sério Achas que eu estou a A celltelar Para alguma cena Achas que eu quero Estar aqui A levar no focinho Metem alph guard Balhote Full guard Agora Vai lá Vai lá Tu consegues Tu consegues Oh balhote A sério Isto é impossível Isto é impossível Então meu Tipo O gajo Eu estou-me a virar O gajo consegue-se virar E ele Oh balhote Olha para isto Oh balhote Eu estou-me a tentar mexer Meu A sério Que grande raiva Meu What the fuck Olha para isto O gajo Não consigo fazer nada Do gajo Meu Vamos vamos Full guard Full guard Isso E agora E agora Vamos ficar por aqui Porque não dá Vamos ficar por aqui Malta Que não está a dar Esquece Jesus Vamos lá Mais um Training Camp Vamos ao grande Mas agora Fazer outra cena Vamos tentar Fazer aqui Uns Submissions Siga Deixa-me ver Initiate Faster You can finish The more points You get E há Omoplata Tom Como é que eu faço A cena Aqui Não Não consigo fazer a cena A sério Não Não dá Está aqui Não percebo como é que funciona isto O gajo manteve ali Ah já percebi como é que faço Já percebi como é que faço Já percebi como é que é Vou ter que fazer mais uma vez Já percebi como é que é Vamos lá Ok Triangle Joke Quase Quase que ficava Vamos lá Agora há um Omoplata Vais para ali Vais para ali Vais para aqui Vais para ali Vais para ali Vais para ali Vais para ali Vais para aqui Vais para ali Ui quase 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 que estava Vamos lá Vais para ali Vais para ali Vais para aqui Vais para ali Vais para ali Boa Balhotos Um ser bem bom Bem bom Balhotos Vamos lá Vamos lá agora ao combate Acho que é agora ao combate Vamos ver se ganhamos o tufo Vamos lá ao combate Balhotos A próxima é uma apresentação entre intenções malas e pistola. O que o Joe Rogan está a dizer, se ele levar a combate para o chão, não posso deixar. Não posso deixar. Entra lá, vamos ver o que é que eles vão dizer de mim. Vamos ver o que é que eles vão dizer de mim, que eu acho que vai ser engraçado. Vamos lá. Já. Vamos lá a isto. Bad intentions, tem mesmo bad intentions. Zero bad intentions com o Aresma. Vamos lá. Ali o Art Dean, que é o Art que nos fez a cena, vamos lá. Só não percebo porque é que o meu treinador também está descalço, mas pronto. Vamos lá, velhotos. Vamos lá dar-lhe no focinho. Vamos ouvir o Bruce Buffer, a eterna voz do autógono. O que é que ele vai ser competindo hoje em o Octagonal. A determinada que vai ser o ganador de esta temporada. O que é o Tio 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 Tio. Introducê-lo. Fimando, out of the blue corner. A jiu-jitsu fighter. Fimando a professional record of 4 wins, 3 losses. Ele está em 5'9 atalho. Fimando, 175 pounds. Hespa! Abaixo, velhote. Abaixo, velhote. Abaixo do ar no focinho com o Bad Intentions. Vamos lá, velhote, para o nosso debut. Boa sorte, puto. Pumba! Pumba! Vamos lá. O nosso boneco perde bué da tempo. Pumba! Vá lá, velhote. Ui, quase que levavas com ela. Pumba! Pumba! Já levaste tuas pernas. Já estás a ficar marcado, velhote. Imba! Ele da combination. Ui, 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 ui. Isto é que eu não quero. Isto é que eu não quero, velhote. Isto é que eu não quero. Get up, get up, get up, get up, get up, bitch. Get up, get up. Get up, get up, balhote, get up. Tens que sair daqui, balhote. Oh, oh. Tens que sair daqui, balhote. Vamos lá, get up, get up. Get up. Não, o gás não está a deixar. Vamos tentar outra vez. Get up. Já, já está. Pumba! 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 Ai, balhote, que o meu boneco é que está cansado. se não estou a viajar que aquela combinação partiu toda. Sai, sai, sai. Break, 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 break. Break. Sai daí, velhote. Isso. Ai, velhote que o meu boneco fica cansado de bueda rápido. Mas o gajo está a levar a ganda costa-me. Pumba. Pimba, velhote. Pimba. Que ganda costa. Reparem bem na combinação, velhote. Que ganda costa. Pumba. Vence dois do tufo. Vai buscá-la. Que ganda costa, velhote. Eu arranca-lhe a cabeça. Jesus. Partiu tudo. Ele aqui dá. Pimba. Mas eu dou-lhe uma mais forte. Ele cai. Mas a cena devia demonstrar a cena antes, velhote. Aquela combinação fantástica. Esta pera. Pimba. Vai buscá-la. Despartiu tudo. Olha. Pumba. 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 Pumba outra vez. Ai Jesus. Coitado homem. Jesus. Chegando a golpe. Ai Jesus. 2 minutos e 31 segundos na primeira ronda. Declarei o vencedor por Knockout. E agora, esta temporada, o último vencedor do final da temporada. O vencedor do final da temporada. E aí está. Esta temporada... O vencedor do final da temporada. O vencedor do final da temporada. O vencedor do final da temporada. Nem é bom. Nem foi bom, Balhotos. Olha ali o Carlos Kondik. O nosso treinador da Season 2. Balhotos, foi assim este episódio. Genda coça com o homem levou. Deixem-me só ir aqui... Não, deixem-me só ver aqui. Foi assim, Balhotos. Espero que tenham gostado. Não esqueço de deixar a big likes ou neste vídeo se curtiram. E continuem a acompanhar. Bem aí novidades desta semana. Estou a gravar com uma decidência como vocês todos sabem. Porque é normal que se não, depois não tenham hipóteses de gravar durante tudo durante a semana, Balhotos. Mas se não estiver a Zero Gaming. Eu sou o Zero. E fui!